O que é a largura média de microcanal? A gente já está em 500, e com a tendência de alargar mais. Se uma dessas dimensões estiver nessa escala micrométrica, a gente garante o fluxo laminar, que é o que a gente quer. O que a gente tem sonhado, mas geralmente a gente fica preso em relação a uma série de limitações, mas o nosso próximo sonho era dentro de um único canal, como a gente tem controle de fluxo, eu coloco duas, inundo, uma parte da sala fica azul, outra sala fica vermelha. Então eu consigo, por exemplo, criar duas nanostruturas dentro de um único microcanal. Então o que a gente tem brigado, trabalhado e apanhado bastante ao longo desse tempo, eu quero colocar, hoje em dia os microcanais eles cortam os eletrodos. Eu quero colocar um eletrodo nessa parte da sala e o outro eletrodo nessa parte da sala. Então com controle de fluxo e controle de entupiveia, com um único canal a gente tem duas unidades sensoriais. Com dois microcanais eu tenho quatro unidades sensoriais, com quatro unidades eu tenho uma língua. Pode ser funcionalizada para coisas específicas ou não, eu tenho um biosensor, ou seja lá o que for, com dois microcanais. Então essa é a nossa próxima etapa, mas tem uma série de percaços ao longo do caminho. Então foi tentativa e erro, Daniel. A gente pegou... Ela já vem, eles já mandam, já. O controle de... E quando eles fornecem para a gente, elas passaram pelos mesh da vida e tudo certinho. Quando a gente olhou, eu falei, o que faz? Dois miligramas, vinte ml. Aí está ralo demais. O que faz? Vinte miligramas, dez ml. Aí ficou, tingiu tudo mesmo. Aí... Andréia, pega aí, joga lá no microcanal, entupiu. Aí o que faz? Pega um ml disso, dilui em dez e vai tentando. Até chegar num ponto que a gente conseguia. Aí foi tentativa e erro mesmo. Mas a gente coloca numa ponta de ultrassom, então vai arrebentar tudo, né? Então, acho que eles podem mandar até em torrão. Não vão arrebentar tudo. Ah, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar. O pessoal da FIAG, eles falaram, não, eu quero algo que eu coloque na esteira do trator, eu quero que o trator está abrindo a tela, ele vai ter eficiência do solo. É, o pessoal tem apostado bastante nas medidas óticas, né? Eu acho que elas são ideais mesmo. A nossa ideia era só fazer uma contribuição, por exemplo, eles precisam, né? Eles fazem análise química também, né? Então, por exemplo, o cara tem esse... Tudo isso aqui de equitar para fazer amostras, então os agrônomos sugerem, ó, eu quero dez fileiras nessa primeira metade e mais dez fileiras naquela. Em cada fileira eu quero três amostras com três metros de cada um. Ixi, que nada. Os usineiros pegam uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e flota, ó, faz análise. É, aí... E o que a gente pretende, né? Se a gente conseguir, através desse sim e não, depois eles vão e refinam, pelo menos o tempo de análise química deles vai ser reduzido. É, com certeza. E o custo, com o tempo, seria... Porque uma outra coisa que o pessoal falou, né? Foi na análise que fez a da Vanessa que eu brinquei até, né? Agricultor, ele vai isso daqui lá, né? Pô, dedo de salsicha, o cara nem pega a terra direito, né, cara? Como é que ele vai colocar a terra ali, né? Tão grossa que é a mão dos caras, né? Então, era só um primeiro passo para ver se a gente... Mas, de novo, essa resposta de sim e não. Se a gente conseguir essa primeira resposta de sim e não. E aí vem também o porquê... Eu esqueci de comentar. O porquê da escolha da argila, né? Um dos materiais que eu montei, mostrei aqui, né? A argila, por algumas características peculiares do material. Primeiro que ela tem essa possibilidade de troca iônica com o meio e também a de resistência mecânica. Pô, eu vou passar a terra por firme nanoestruturado, né? E o grafeno também, pela resistência mecânica. O grafeno a gente está tendo um pouco de problema, Então, a gente vai ter que verificar direito que está colocando em curto os eletrodos, né? Ah, é? Então, a gente tem que sujar ele aí. A gente colocou cinco bicamadas e aí está dando curto. Que é bom, é bom sinal, né? Mas não quero tanto assim, né? A gente tem que diminuir aí, de alguma maneira. Total, você tem uma estimativa na vida útil dos setores? Porque a mamita não é igual a outro. Mas tem uma margem aceitável com essa diferença? Esse microfluídico ainda não deu tempo. Rafa, a gente está brigando primeiro para verificar se a gente consegue ou não essa resposta. Aí o... Em princípio, sim, né? Eles ficam. Lógico que com o tempo vai ter uma variação natural aí. Por isso que a correção é extremamente importante. Hoje eu não tenho como falar. Dura mais de um mês, com certeza, né? Em termos de medidas... Injeta lá e boa. Só injetar aquele... Mas aí é lógico que a reprodutibilidade disso tem que ser pesada com o tempo. Porque eu posso ter um desvio, agregou alguma coisa dentro do filme, aí descarta, já não pode mais. E a gente não tem isso ainda. Você falou, né? Os fisiologistas ainda não chegaram com o senso a respeito... Não, não funciona. Mas o pessoal que trabalha com análise sensorial, em geral, entende a fase da divisão... Está errado. É porque os fisiologistas... Em determinadas regiões. O que a gente tem na língua são diferentes papilas. Mas a seletividade das papilas, ela ainda está em aberto. O que a gente sabe é que existe uma hipersensibilidade ao amargo devido ao nosso processo evolutivo aí. Mas falso, isso já é certeza. Que na ponta da língua a gente tem uma sensibilidade maior a... Não. E a maior prova disso, Daniel, é que muitos medicamentos, a gente tem aquele fundo metálico, né? Então, por exemplo, o Gatorade, eles fazem as variações entre os cinco básicos, eles conseguem... Ah, esse daqui parece esse isotônico sabor tangerina. Consegue esse isotônico, o metálico, eles não conseguem com a combinação de cinco. Então, tem uma linha de fisiologia que fala que, na verdade, não são cinco paladares padrões que a gente tem, né? Básicos, mas um espectro de paladares que está para ser descoberto. Aí ele ganha força essa segunda linha aí. Então, está em aberto ainda mesmo. O que a gente tem muito é, geralmente, o pessoal que tem boa sensibilidade, né? É memória, né? O pessoal de vinho, principalmente, né? Memória olfativa. Aí, o cara que tem essa... Ele sabe exatamente nas regiões onde está agrupado e busca rápido aquela informação é um ótimo sommelier. Isso é... Mas é uma habilidade de poucos, né? Eu tomo, para mim, é tudo igual, né? É, compensa, porque por centavos de dólares eles fazem isso. E a maior vantagem dos paper-based devices é que muitos desses microfluídicos, perdão, a gente precisa de sala limpa, né? Então, você precisa de todo aquele controle de ambiente para que os processos litográficos possam ser realizados, para que você tenha todo o controle durante os processamentos aí. E no papel, fica muito mais simples. Essa é uma outra fronteira que separa bastante essa absorção, por exemplo, da área biológica para muitos desses dispositivos. Essa coisa... Pô, vou ter que aprender isso daí? Não, vou ter que... Ah, imagina brincar com isso aí? Não quero. Processamento de polímero? Imagina, não quero nem ver isso aí na vida. Dá logo isso aí que eu compro, né? Então, afasta muito outras áreas que, com certeza, tem um potencial enorme de impactar a absorção disso e colocar no mercado. O papel, como que eles limitam, né? Foi uma sacada genial deles. Eles pegam qualquer papel, né? Filtro de papel da cafeteira, o guardanapo que limpa a boca, a folha do caderno, qualquer papel que vocês possam imaginar. Eles colocam num... fotorresiste, né? Um polímero que, na presença de luz, ele entrecruza as cadeias e enrijece lá. Então, eles colocam uma máscara, primeiro molha o papel, coloca a máscara, coloca a luz UV, onde a luz bate, ele enrijece e preenche as fibras. Onde ele não bateu luz, ele lava, tira o fotorresiste, o papel está como papel. Aí, está pronto para usar. Já fiz sem revelação. É. Foi genial a sacada deles. Foi genial. Com relação a essa delimitação, o nosso laboratório também trabalha com algo semelhante, esse dispositivo de papel, só que, no nosso caso, a gente consegue cortar esse material e nós conseguimos selá-lo de forma que, no caso de fazer análise, você pode enviar o dispositivo já modificado e com um volume de 8 microlitros você consegue fazer análise. Nós selamos a parte de uma prensa térmica e deixamos uma zona de modificação livre para serem modificadas na hora. Então, nós conseguimos cortar esse material. Então, não precisa usar esse processo de tecnologia. Ah, legal. Outra coisa que a gente tem investido um pouco, eu coloquei aqui no finzinho, só vou deixar na manga, se não vocês vão fazer antes de mim e eu estou ferrado, hein? Olha, desliga a câmera, corta o microfone. A gente tem investido muito em um outro tipo de tecnologia emergente e esse daqui a gente tem resultados rápidos, de uma maneira relativamente simples, sem a necessidade de sala limpa, nada. A gente está apanhando um pouco também de novo, mas a gente está conseguindo avançar de uma certa maneira aí, que é a impressão 3D. Então, através de um colaborador, o professor Varley Rodrigues, lá da Unicamp, tudo que eu compro ele constrói, né? Eu morro de raiva disso. Então, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Eu já acho. Então, ele fez uma impressora brincando, né? Como robista. Então, imprime Minion para os filhos, né? O Darth Vader, coloca lá na... E por aí vai. E com essa primeira impressora, ele foi imprimindo várias outras peças, tudo que vocês estão vendo em azul e branco aqui, essa daqui é uma segunda, né? O Tiago, está lá no fundo, ele ajudou a montar. E aí, através dessa impressorinha azul aqui, o que a gente está tentando é fazer a impressão de microcanais. As primeiras tentativas, elas deram com os burros na água, porque o canal colapsava, a gente não conseguiu o controle adequado. A espessora da parede. Tudo. Aí tem uma série... E aí, por exemplo, a impressão 3D, ela vem com... É uma linha contínua, né? Você vai fazendo assim, aí chegou aqui no fundo, ela vem assim. Então, o polímero, ele é transparente, mas como vai ficando tudo reticulado, a gente vai perder essa transparência aí. Então, eu quero fazer análise com o ramo aferrojo. A gente achou uma janela aí que a gente consegue uma boa transparência, né? E dá para enxergar o microcanal. Aí a gente falou, beleza, vamos ver se a gente consegue manter o fluxo laminar. Fica. Agora a gente não consegue misturar. A gente quer misturar o líquido. Ele faz curva. Colocamos 5 curvas, alargava, afinava, e fica um do lado do outro, bonitinho. Colocamos 3 líquidos, e fica os 3 ABC, bonitinho lá. Agora a gente quer misturar, esses caras não conseguem, cara. Então, aí o que a gente tem investido bastante nisso, principalmente pela simplicidade. Está todo mundo correndo atrás. O pessoal do INSS, que eu comentei há pouco aí, eles estão investindo pesado. Eles já têm várias capas de Advanced Materials, Science e por aí vai. Mas eles ainda não fizeram. Não fizeram com uma caseira ainda. Mas não publicamos. Então, nós estamos amarrados do mesmo jeito. Mas a gente tem investido bastante nesse tipo de desenvolvimento pela simplicidade de não precisar de sala limpa. O PDMS é ótimo. Ele domina a fabricação de microcanais de uma maneira geral. É o primo de silicone que eu mencionei anteriormente. O PDMS, ele tem algumas vantagens. Os órgãos na chip são feitos no PDMS, mas algumas desvantagens. O processamento dele, né? Por exemplo, a gente vem com um kit, que é caro, 300 pau já, né? Aí é igual, você coloca A, B, bate igual o ovo, aí enche de bolinha, não dá para usar, que vai ficar aerado, né? Coloca lá no vácuo, tira as bolhas, aí depois você pega, fica igual um mel, né? Coloca numa forminha. É literalmente fazer bolo mesmo, né? Bate, coloca na forma, põe na placa de aquecimento, ele enrijece, faz a delaminação e vai para uso aí. Mas é lógico que a gente tem uma série de limitações nisso daí. Pô, com a impressão, por exemplo, se eu mudo a forma do microcanal, eu quero mudar a largura, por exemplo, eu tenho que fazer uma fotomáscara. Então, não tenho que mandar fazer um fotolito do microcanal. Putz, tenho que mandar lá para Curitiba, volta daqui uma semana. Então, pelo menos uma semana para esperar o fotolito ficar pronto, depois tem o agendamento para usar a sala limpa, pode demorar mais um mês. Então, é só mudar a largura do canal, né? Na impressão 3D, a gente está fazendo em 20 minutos. Eu mudo a geometria em 20 minutos e tenho a impressão do que a gente quer. Então, é lógico, que a gente tem uma série de dificuldades ao longo desse caminho aí, né? O programa para fazer o desenho é... Tudo open source. Tudo open source. Então, é... Aí, outra coisa que eu dou a mão à palmatória é que o Varley, né? Tudo que eu falo, pô, isso daqui é legal. Ele falou, vamos fazer. Eu falei, como vamos fazer? Você está louco, cara? Eles... Eu falei, no início, eu falei, não, esse cara é muito louco, cara. Eu falei, ele quer construir tudo. Ele constrói mesmo. O bom disso é que o grande problema das impressoras é que entope o bico de impressão muito rápido. Então, a gente comprou uma, entupiu... Ah, chama o cara lá para desentupir. Ele não, mete broca, troca o bico. Ele faz o que ele quer aqui, né? Está pronta para uso no dia seguinte, cara. Então, tem a grande vantagem. Você constrói, você chuta essa, faz o que você quer, né? Mas está pronta para uso, né? É, e aí, tem, assim, graças a Deus, tem sido uma parceria bastante prazerosa, porque, assim, é ótima pessoa e uma cabeça brilhante, assim, né? Tomara que a gente consiga publicar alguma coisa. Mas é sempre aquela corrida, briga, né? Mas o mundo inteiro está correndo atrás disso daqui também. Porque todo mundo quer fugir dos processos litográficos, né? Então, é simples, né? Para as aplicações, mas... Para coisas simples, é lógico, isso não vai substituir. Eu preciso, às vezes, de uma fineza e, né, de um detalhamento que a impressão 3D jamais vai chegar. Vai ter que passar lá limpa, vai ter que fazer fotomáscara e por aí vai, né? Não tem jeito. Ganha do lado e perde do outro, né? Mais alguma pergunta? A comandante do site, principalmente, e do papel. Ah, do... Perdoe o papel, não há? A site, principalmente, da água. Ah, do... Ele falou do fotolítro. Do fotolítro, esse aqui, né? É como que eles falam do papel, né? Fez lá. E hoje, aqui, eles estão deitando e rolando também, Daniel. Eles pegam esse quadradinho aqui, e colocam no... Molha no polímero lá. E aí, eles colocam, por exemplo, onde está branquinho aqui, eles colocam no campo escuro e joga a luz ultravioleta. Então, a luz vai bater, ó, em todos esses campos onde está beijinho aqui, né? O polímero, ele intercruza e aí ele ocupa, né? Toda a região das fibras ali no papel. Então, o líquido não vai entrar lá porque está cheio de polímero ali. Onde não bateu luz, ele lava, né? Com o removedor e tira o polímero que ficou intercruzado na região que pegou luz. E aí, ele volta a ser papel e eles desmobilizam o que eles querem aí. Com máscara. O pessoal tem feito também muito disso com cera agora, né? Tem um pessoal, o Carrilho também, ex-aluno dele, o Endel, né? Eles têm feito também com impressão, coloca numa impressora. Aí, a máscara, eles fazem... É, ele mesmo. Eles estão fazendo essa máscara aqui, ó. Eles imprimem, né? Coloca cera em... Diretão. 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 Diretão.